Tá certo, vamos falar um pouquinho de um assunto que chamou muita atenção essa semana. A gente tem umas imagens aí da confusão no jogo do Paris Saint-Germain contra o Istambul Basaksehir, meu... Basaksehir. Basaksehir, obrigado, José. O quarto árbitro, o romeno Sebastián Coutesco, ele teria proferido palavras racistas contra o camadonês Pierre Webo da comissão técnica do Istambul, e aí gerou uma comoção, todo mundo ali não quis voltar para o jogo, quiseram a saída do quarto árbitro da partida, e aí o Istambul e o Paris Saint-Germain deixaram a partir do jogo, teve que ser adiado para o dia seguinte. Ô José, você é um cara que eu vejo, acompanho, que você segue muito, são outros esportes também, você acompanha NBA, futebol americano. Você acha que o futebol, o nosso futebol, o futebol, o sóquer, como se dizem aí fora, o futebol demorou a se manifestar de fato contra o racismo, a ter uma manifestação contundente como foi essa de abandonar o jogo? Olha, demorou sim, viu? É uma coisa que a gente discute há algum tempo, né? A gente lembra, por exemplo, do Tinga, naquele episódio lamentável que aconteceu na Bolívia, né? Quando o Cruzeiro foi jogar lá, e aí os torcedores imitaram o gesto de marcar com a Altinga. E realmente o que acontece, André, na minha opinião, é porque o futebol não tem realmente punições severas quanto a esses atos de racismo, de injúria racial. Nesse caso específico, é uma situação ainda pior, né? Porque a parte de um profissional que, teoricamente, deveria manter a lisura dentro de campo e, principalmente, a postura ética dentro de campo, que é o quarto hábito, que é o juiz, já que ele faz a ligação, a intermediação entre os atletas, entre a arbitragem em campo e também as comissões técnicas. Então, realmente, isso mostra que foi a última barreira. Que a gente tem que lembrar que a Liga dos Campeões, assim como vários campeonatos pelo mundo, estão sendo disputados com portões fechados, não pode ter público no estádio. Então, quando isso parte de um quarto hábito, a situação fica escancarada, que realmente mostra como o racismo estrutural, como o racismo, ele está impregnado na cultura do futebol. E aí, sim, tivemos uma postura adequada, porque até então, os atletas sempre ficavam no gramado com a justificativa que o jogo teria que seguir. Mas, dessa vez, não. Eles mostraram que o jogo não deveria ter continuidade. Foi encerrado ali, aos três minutos, para começar no outro dia, com outro trio de arbitragem, outra equipe de arbitragem. Então, isso é a prova de que, realmente, nós podemos ter dois caminhos aí. O primeiro é de que os jogadores não vão aceitar mais esse tipo de comportamento, inclusive com o retorno dos torcedores aos estádios, quando tivermos essa possibilidade. E a outra coisa também, que é muito importante, a FIFA, a UEFA, precisa punir, e a própria Comebol, que também passa muita mão na cabeça dos clubes sul-americanos, precisa de punições severas para que esses clubes sejam excluídos de competição, as torcidas sejam impedidas de ir ao estádio. Um hábito desse seja, para mim, banido do futebol. Ele pode alegar que, na Romênia, eles falam isso e tem uma outra conotação, mas não adianta, isso não cola. Foi racismo, foi injúria racial. O Ebo, todo o nosso apoio e solidariedade à equipe do Istambul também, o Ebo, um profissional excelente, de uma conduta muito libada. Inclusive, ele disse, em entrevista, que foi a semana mais difícil que ele enfrentou na vida dele. O Dembabá, temos que aplaudir, Neymar, Mbappé, que bateram o pé, questionaram e não deram continuidade ao jogo. E isso mostra que, realmente, o racismo não deve ser tolerado, em hipótese alguma, e os jogadores estão de parabéns pelo comportamento que tiveram. Agora, vamos aguardar as punições da UEFA, porque, realmente, não adianta fazer campanhazinha de não ao racismo, campanhazinha lá de, ah, que somos todos iguais, que não é esse o tratamento, e as punições têm que ser aplicadas de forma rigorosa. Uma matéria da Globo.com transcreveu o que teria dito o quarto árbitro. A frase que ele disse foi, o negro está ali, vai ver quem é. Aquele negro não pode continuar a agir dessa forma. Retire-o. E aí